Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não conscrito, se é a tua primeira vez aqui, caiu de para... uuuuh, bluf, caiu de paraquedas, efeito sonoro com a boca. Enfim, seja muito bem-vindo ao meu canalzinho. Não esquece, mano, aqui é vídeo todo dia, 2, 3 vídeo e live. Aqui é loucurada, mas uma loucurada gostosa, como a gente gosta, né? Enfim, gente, então já peço, né? Pra você não esquecer, já deixa o like agora, mano, deixa o like agora. Confia, hashtag confia. Por favor, brincadeira. Mas enfim, lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do MH. E a gente tá aqui com o Konan e Nagato, Naruto, né? Que é Fat Felicia Rock. Uuuuh! E Prodzinho, nosso mano, Sidney Scassio, mano, só sucesso, só beatzinho, pitissaria, townfire, né, mano? Então, gente, mais uma vez, bora maratonar o canal, que você, mano, mais de 1.600 vídeos, você... Aposto! Vamos fazer uma aposta? Mano, comenta aí, vou maratonar, se eu não gostar, eu vou dar dislike nesse vídeo. Não, não dá dislike não, mas enfim, comenta aí, mano. Mas eu duvidei que vocês não gostem de um vídeo, mano. Porque, na moral, a edição tá poda bagarai, né, mano? Então, gente, bora pra tela de hackzinho, já falei demais, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. Já estamos aqui, já dei um likezinho pro MH, então não esquece também, né, dá uma fortalecida lá. E fala que o Rafa Nunes reagiu ao vídeo dele, né, então mete um... Ai, as hashtags, já metei com o Zé. Quero só ver, então, sem mais enrolações, só bora. Nagato, Konan, hein? Dijnezinho. Ó, mais um love song, parece. A Konan tá pedindo pra pilotar meu jaguar, onde a paz a gente possa alcançar, só pisar. Minha bandana não para de incomodar, só riscar. Maquiagem, sininho, arranquear. Justo, sou bragueta. Rá, sou ninja, agajumar. X-Nabi, vou conagá. Se meu olho brilha, cê põe minha reira, cê nem imagina que eu tenha passado. Eu tenho mudado, tô tão mudado, quando essa dor cê tornou minha arma. Quando eu matei vendo minha família com a guarda, a mão. Ah, sem esperança. Corpo de guerra, desde quando era criança. Convivendo com a força, cê não é dança, nada vai dando, vai ser esperança. Conheci a verdadeira dor na primeira mão. Todo dia chove, parece que o céu me entende. Hoje eu perdi meu cachorro, e essa dor tá recorrente. Eles me negaram o pão, nem parece que são gentis. Mas conheci grandes amigos, e eu pude sorrir novamente. Até aprendendo em Jukujia, propuse sobreviver. Eu sou vantára, até a Katsuki se formar. Segui o caminho da dor, é uma jornada necessária. Eu tô pedindo pra pilotar, meu jazão. Onde é que faz? A gente pode se alcançar, só pinzar. E a bandana não para de incomodar, só riscar. Rank S nem a Rank Y, chute, sou pra quebrar. Fondamos a gang, crescemos bem. Mas o Hansel fez a cona de refém. E exigiu que eu retirasse minha vida. Que ela não iria ser ferida. E o Ia Rico partiu, sua morte foi toda em vão. E eu pedi meu amigo, isso é invisível. Pediu a direção, eu tomo conta da situação. E eu tirei esse gueto, mas eu do chão. Tô segura esse carro. É, eu não quero nem saber. Só a dor vai furar, o mundo vai conhecer. Os seis caminhos de bem, essa organização. Mexe com a gang, que esse time é de vilão. É, eu não quero nem saber. Parece um anjata, carrega o azar. Mas se te ferimos, a fura já basta. Tá tirando a vida do diário. Quero mais que se explora, é que tá caçado. É, eu não quero te mandar pro céu. Pedido da casa, traz a vibe, borda no papel. Baby, eu posso ser crua, sabe que é brava. Mostra os seis caminhos, que eu já vou hipnotizando com a água. No país da chuva, faz a grana. Sabe que é, mama, agora aguenta a invasão. China tem sem na sua ban. Doido pra pílula, cai o plano de dominação. Ele chega pra juar, se é com o monte, tá na função. Tá pedindo pra pílula, time é razão. Onde é faz? A gente pode se alcançar. Só pinzar. Que a bandana não para de incomodar. Só riscada, mano. É assim, é ranqueal. Chuta, superaqueza. Mano, olha. Tem um momento que eu fiquei quieto, mano. Lembrando do cara que negou o pão pro Nagato, mano. Cê tá maluco? O cara criou tudo. Mano, como criar uma guerra no Naruto? Nega pão pro Nagato, mano. Cê tá maluco? O cara fez. E daí como tu faz uma guerra ninja também? O cara que comeu. Enfim, family friend. Hashtag family friend. Mas enfim, nunca negue pão pra ninguém, mano. Ele pode destruir tua aldeia um dia. Enfim, gente. Com essas palavras sábias que a gente vai botar aqui, ó. Ó. Isso, um... Fiz um react brabo. Tamo junto. Não esquece. Primeiro link na descrição. Vai ser o vídeo original dele lá. Então não... Deixa eu botar a musiquinha aqui, ó. Pera aí. Então não esquece. Vai lá. Comenta. Dá um likezinho. Opa, eu esqueci de comentar, né? Dá um likezinho no meu vídeo. Ô, mano. O Sidney tá aqui também, ó. Cê tá maluco. Enfim, gente. Deixa eu mudar a tela aqui, né? Eu sempre esqueço. A gente, então... Mano, eu amei a música. Eu pensei que ia ser uma vibe mais séria. Mas, mano... Ficou legal. E voltou aqui a comida que eu acabei de jantar. E... Nossa senhora. Mas enfim, família. Espero que vocês tenham gostado desse reactzinho. Foi o mais sincero possível. Porque eu não tinha assistido, né? Teve uma hora, como eu falei, que eu fiquei impressionado ali com o cara que negou o pão pro Naga. Quem é que nega pão, mano? Meu Deus do céu. O cara causou tudo isso. Matou. Siraia. Enfim. A Konan quer pilotar o Jaguar, né, mano? Enfim, gente. Beatzinho. Top. A Felicia, mano. Complementou. Bagaralha a música. Foi a cerezinha do bolo. Cerejinha do bolo. Então, gente. Bora marcar o canal também. Agora é o momento do Dafa Nune chorar aqui, né? Então, gente. São mais de 1.600 vídeos, além de react, gameplays e muita coisa legal. E tem live quase todos os dias. Então, confere o canal aqui que eu aposto que vocês vão curtir, beleza? Não esquece. Ativa a notificação que é vídeo todo dia. Então, não vai querer perder, né? Então, gente. Muito obrigado. Valeu. Falou. E fui. De lojão. Eu fui pra pé. Eu fui pra perto.